Começaram a sair os spoilers do comando de 2018. Tá prometendo, hein? Os decks parecem que serão bem divertidos e com bastante interação. Já temos os comandantes dos 4 decks que serão vendidos a partir dos 10 de agosto e vocês podem conferir eles aí na tela. O primeiro comandante se chama Astrid, é do deck chamado Adaptive Enchantment. O deck contém as cores branco, azul e verde e como o nome diz, obviamente é focado em encantamentos. Tem 3 habilidades que na minha opinião achei bem fortes. A mais 2 tem diversas funções com o tap dela. Pode permitir usar a habilidade das tuas permanentes encantadas novamente ou mesmo desvirá-las após um ataque para proteger teu comandante. A segunda habilidade, menos 1, é bastante útil também. Basicamente serve de proteção para alguma outra permanente e vale mencionar que é para qualquer permanente em jogo que não seja a própria comandante, a Astrid. Ela fica encantada e ganha totem armor. Ou seja, se for destruída, a permanente continua em jogo e no lugar é destruído o token de encantamento que dá totem armor para ela. E a terceira habilidade, o ultimate dela, é para causar aquele estrago total no jogo. Coloca os 7 cards do topo do seu gemório do deck no cemitério e retorna todos os encantamentos do cemitério ao jogo. Vale lembrar que é do seu cemitério apenas. O interessante é que há uma ordem nesse retorno. Primeiro, os não auras e em seguida os encantamentos aura. Em seguida temos a Sahili, The Gifted, custo 4, 4 counters de lealdade. É o único dos 4 decks dessa edição 2018 que são de apenas 2 cores e tem o foco em artefatos. Primeira habilidade, bem simples, cria uma ficha 1 barra 1 artefato. Acho que pelo custo do comandante poderia ao menos criar uma ficha com voar, minha opinião. A segunda habilidade também é mais 1. Essa sim acredito que eu que será a habilidade mais usada entre os jogadores. A próxima spell que você usar custará 1 a menos para cada artefato que você controla. Você tem, por exemplo, 7 artefatos em jogo, usa essa habilidade, consegue castar a onisciência pagando 3. É muito forte. E a terceira habilidade, cria uma cópia de cada artefato que você controla. Elas ganham haste e são exiladas no início do próximo endstep. Também bastante forte. Com o Sondai of Infinite, por exemplo, em jogo, você ainda consegue manter as cópias dos teus artefatos em jogo no final do turno. O próximo comandante, Lord Windgraves, outro deck de 3 cores, preto, vermelho e verde, será baseado em terrenos. E se chamará Nature's Vengeance. 5 counters de lealdade e a primeira habilidade achei extremamente forte, com potencial de comprar até 2 cartas e ganhando mais 2 de lealdade. Em seguida, na segunda habilidade, um menos 3 retorna até 2 terrenos do cemitério para o jogo, também muito forte. Ainda mais que você pode descartar terreno na primeira habilidade para comprar uma carta extra. Ou seja, tem uma sinergia bem forte envolvida e ainda te faz rampar bastante terreno nos turnos. O Ultimate dele é um pouco mais difícil de alcançar que os outros comandantes. Custa 11 de lealdade e destrói até 6 permanentes que não sejam terrenos e cria 6 fichas 2 barra 2 com travessia de floresta. É uma habilidade bem forte, mas num mesão com 4 jogadores, eu não creio que será o suficiente para vencer uma partida após usar essa habilidade. Por último, mas não menos importante, temos a comandante que ao meu ver é a mais forte dos 4. A Minatole, The Fate Shifter. O custo dela é de apenas 3 e vem com 3 pontos de lealdade. O deck se chamará Subjective Reality e como podem ver são das cores branco, preto e azul. A primeira habilidade dela é mais um, compre uma carta e coloque uma carta da sua mão no topo do teu grimório. O interessante dessa habilidade é que segundo os spoilers, esse deck terá uma temática onde o topo da carta do teu deck terá importância. Em seguida, a habilidade menos 1, blinca outra permanente que você controla, extremamente forte também. Ainda mais se considerar o tanto de carta das cores dessa comandante que trigo alguma habilidade quando entra em campo de batalha. Como Noxus Gearhulk, Cataclysmic Gearhulk, onde você pode gerar praticamente um Board Wipe sempre que necessário e ainda manter teu comandante em jogo e assim vai. Tem opções de sobra, cara. O Ultimate dela é cheio mais divertido de todos e com certeza que causará o maior impacto na partida. Você escolhe direito ou esquerdo e em seguida cada jogador ganha controle de todas as permanentes que não sejam terrenos e nem da Midnatal controlado pelo jogador do lado escolhido. Então, por exemplo, um jogador, a tua esquerda ou direita, tá com um Board bem mais forte que o teu, cheio de criatura, encantamento, artefato. Enquanto você tá bem mais atrás no quesito de criaturas e tal, você usa esse Ultimate e pronto, ganhou o controle de todas essas permanentes, com exceção de terrenos, naquele jogador. Enquanto que suas permanentes, que eram bem inferiores em comparação ao restante dos jogadores, vai pro controle do jogador seguinte e assim vai. O restante dos spoilers, aparentemente, pertence ao deck de artefatos. A gente tem aqui Loyal Drake, custo 3, 2 barra 2, voar. No início do combate, se você tiver seu comandante em jogo, compre uma carta. Cartinha boa, considerando que comprar carta extra geralmente é a melhor habilidade no Magic. O próximo, Enchanter's Bane, esse encantamento de custo baixíssimo promete causar dor de cabeça nos oponentes. No início da fase final do seu turno, escolha o encantamento alvo e o controlador daquele encantamento receberá dano igual o seu custo a menos que ele o sacrifique. Por custar apenas 2 de mana, é uma carta boa, ao meu ver. Ainda mais se mirar no encantamento alvo, com custo alto, que o oponente não quer de jeito nenhum perder. É bem provável que ele prefira tomar o dano até. Em seguida, temos uma criatura lendária, custo 6, 4 barra 4, artefato. As suas fichas ganham haste. E no início do combate, você cria uma ficha 2 barra 1, artefato. E então você pode escolher uma ficha qualquer que você controla. Se escolher, todas as fichas que você controla se tornarão uma cópia da ficha escolhida. E o legal dessa carta é que geralmente é feitos assim e são até o final do turno, mas nesse caso não. Eu honestamente curti muito essa carta, e você vai perceber que ela tem uma sinergia bem forte com algumas outras cartas desse spoiler inicial. Em seguida, mais duas criaturas e uma sorcery. Treasure Neighbor. Esse amiguinho aqui tem um potencial gigantesco. Imagina essa carta junto com Michael Sinflaris, onde todas as permanências em jogo se tornam artefatos. Quando o oponente virar um artefato pra gerar mana, você ganha o controle desse artefato até o seu próximo final de turno. Muito bom! O próximo é Echo Storm. Esse feitiço cria uma cópia de algum artefato em jogo, mas com uma espécie de habilidade Storm. Daí o nome da carta. Você copia essa spell pra cada vez que tenha castado o seu comandante da zona de comando e pode escolher novos alvos pra cada cópia do Echo Storm. Mais uma criatura agora. Custo 2, 1 barra 3 com Rache. E a habilidade Paga Azul e Vermelho Vira. Copia uma habilidade ativada ou trigada de algum artefato que você controla e pode escolher novos alvos. Ao meu ver, as possibilidades dessa carta são imensas. Por exemplo, isso junto a Paradox Engine ficará ainda mais simples realizar alguns combos. Vamos agora pras próximas 3 cartas. Vedalken Humiliator. Ele tem Metal Craft e se controlar 3 ou mais artefatos, a habilidade de Metal Craft é ativada. E então, se ele atacar, as criaturas que seus oponentes controlam perdem todas as habilidades e viram 1 barra 1 até o final do turno. Dependendo do tipo de deck do teu oponente, é um efeito bem eficaz. Agora, se teu oponente controlar um deck que gera muita ficha, o estrago já não vai ser tanto. Forge of Heroes, terreno comum, gera incolor. E segundo a habilidade dele, ao entrar o seu comandante em jogo, se for uma criatura, coloque um counter 1 mais 1 mais 1. E se for um Planeswalker, ele entra com um marcador extra de lealdade. Terreno válido, ao meu ver. O próximo é Retrofeater Foundry. Esse artefato de custo 1 tem um potencial monstruoso. Se você tiver com um combo de mana infinita, basicamente você cria fichas de criaturas infinitas em jogo. Ele permite criar até 3 tipos diferentes de fichas de criatura. 1 barra 1 artefato, 1 barra 1 artefato com voar e 4 barra 4. Você ainda tem como dar haste pra todas as suas fichas com aquela criatura lendária que eu mostrei no início. Em seguida temos Varshild, Infinite Atlas e Sahilis Directive. Varshild, custo 3, 3 barra 3 lendário. Quando ela causar dano de combate a algum jogador, esse jogador cria fichas 1 barra 1 do tipo Survivor, igual a quantidade de dano que Varshild causou. Survivors que seus oponentes controlam não podem bloquear e não podem atacar você e nem Planeswalker que você controla. E por último, quando Varshild deixar o campo de batalha, você ganha o controle de todos os Survivors em jogo. Carta bem sólida até. Pra um deck monohead serve como um comandante interessante, inclusive. Agora, de qual deck exatamente essa criatura pertence, eu não tenho tanta certeza. Infinite Atlas, esse artefatozinho aqui vai se encaixar com uma luva para diversos decks que são de uma cor ou até duas cores. Que é o caso do deck de artefato, né? Ele custa 2, você paga 2 e vira. Compre uma carta e ativa essa habilidade somente se você controlar pelo menos 3 terrenos com o mesmo nome. Sahilis Directive, essa sorcery de custo X mais 3 vermelho, tem Improvise. Cada artefato que você vira paga 1 de mana pra essa spell. E após decidir qual será o custo X dela, revele o X card do topo do seu Grimório. Você pode colocar qualquer número de artefatos revelados com o custo de mana X ou menos no campo de batalha. E em seguida, o restante das cartas reveladas que não foram pro campo de batalha vão pro cemitério. Essa carta somada com a segunda habilidade da comandante do deck de artefatos tem um potencial imenso pro final da partida. Dependendo de quantos artefatos você tiver em jogo, dá pra pagar um custo de X bem alto pra essa spell. Os próximos spoilers temos aqui 3 artefatos, sendo 2 criaturas. O primeiro tem um custo relativamente alto, 6. Entre em jogo, compra 3 cartas e a habilidade dele vira e adiciona 3 de mana de qualquer cor. Até aí bem forte. Caso algum oponente ataque você com uma ou mais criaturas e uma delas não seja bloqueada, esse jogador comprará 3 cartas e ganhará o controle do artefato. Então, provavelmente, é o tipo de carta que vai estar sempre movendo de um lado pro outro, pois todo mundo vai querer pegar o controle desse artefato pra poder comprar 3 cartas e ainda ter 3 de mana pra poder gastar em alguma coisa. É basicamente aquele tipo de carta que acaba beneficiando todo mundo na partida. O segundo é uma criatura artefato em comum custo 5, 5 barra 3 atropelar. E caso ele dê dano de combate em algum jogador, você poderá castar seu comandante da zona de comando sem pagar o seu custo. No entanto, se ele já tiver morrido antes, aí você terá que pagar os custos adicionais pra colocar ele de volta em jogo. De qualquer forma, é uma boa carta e, pra ser sincero, ela se encaixa bem em diversos tipos de decks. A próxima criatura da lista tem um custo altíssimo, 10. Porém, ela custa 1 a menos pra ser conjurada pra cada criatura atacante e o melhor, ela tem flash. Então, servirá pra criaturas atacantes dos seus oponentes também. Ela tem atropelar e ataque e defesa suficientes pra deixar a Galta orgulhosa. Além disso tudo, ela ainda tem outra habilidade bem útil. Caso ela morra, você cria uma ficha de artefato 6 barra 12 com atropelar. Essa criatura com certeza dará trabalho pros oponentes e o melhor. Lembra daquela criatura lendária que faz com que as suas fichas sejam todas cópias de algum artefato alvo? Transformar todas elas em criaturas 6 barra 12 atropelar parece um excelente negócio, hein? Fora o haste que elas ganham. E pra fechar essa primeira leva de spoilers, temos em seguida alguns reprints dessa leva inicial. Chaos Warp e o encantamento Topter Spy Network. Ambas são cartas que se encaixam muito bem no deck de artefato. Nos próximos dias provavelmente veremos spoilers dos outros decks, então fique ligado que assim que possível trarei novas informações a respeito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto